Se meu povo que tem meu nome se usa Se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus Então os ouvirei e os perdoarei Sararei a terra e suas feridas Eu me levantarei para os defender Defenderei o povo que leva o meu nome Assim diz o Senhor Se orares uns pelos outros E não por coisas vãs Então os ouvirei e os perdoarei Sararei a terra e suas feridas Eu me levantarei para os defender Defenderei o povo que leva o meu nome Então me lembrarei das minhas promessas Ouvirei as preces Sararei até Ser querer de novo Ainda nesse tempo Como um só povo Que pede por renovo Então os ouvirei e os perdoarei Sararei a terra e suas feridas Eu me levantarei Eu me levantarei para os defender Defenderei o povo que leva o meu nome Então me lembrarei das minhas promessas Ouvirei as preces Ouvirei as preces E sararei a terra Você querer de novo Ainda nesse tempo Como um só povo Que pede por renovo Ainda no part avisa Ainda no part avisa Ainda no part avisa Ainda no part avisa De novo